Apresentação do curso para se tornar um milionário Meu eu milionário está presente em meu eu mais íntimo esperando para se manifestar, porque se eu realmente quero ser milionário, eu realmente sou, eu simplesmente ainda não o sei. Olá, bem-vindo ao curso educacional, Jérôme Campuz, para se tornar milionário, um curso que o ajudará em sua aspiração de se tornar milionário totalmente gratuito. Ao longo de todos os cursos você testemunhará o nascimento de seu novo eu milionário, milionário, onde você abrirá seus olhos para uma nova vida cheia de alegria, felicidade e abundância, com novas paisagens, que só você é capaz de imaginar e criar, com novos cenários que só você é capaz de criar e onde o ator principal é você, que através de sua vontade dá forma e significado ao seu próprio trabalho de forma consciente. É, em última análise, um novo universo, seu universo, sem limites, onde você, como construtor, é quem o controla em todos os aspectos. Para melhores resultados, recomendo que você use fones de ouvido para desfrutar do som surrão do 8D. Você pode ouvi-lo enquanto caminha, se exercita, anda de metrô, no ônibus, ou simplesmente ficar à vontade, fechar os olhos, meditar e apreciar o conteúdo, sendo este último o modo que eu mais recomendo. Minha experiência de mais de 25 anos, tanto como estudante quanto como professor, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, me mostrou que a prática de ensinar e aprender não precisa ser uma aprovação cheia de sofrimento e amargura para obter uma qualificação com o objetivo final de acrescentar mais uma medalha ao Currículum Vitai, porque, nesse caso, estaríamos mais diante da superação de um procedimento administrativo do que diante de um processo de aprendizagem eficaz. Portanto, neste curso, a primeira coisa que lhe peço que faça antes de começar é romper com todas as suas ideias anteriores sobre o que deve ser um curso tradicional e deixar-se levar pelo prazer de adquirir novos conhecimentos, uma luz que a princípio pode cegá-lo, mas também, à medida que você se acostumar com a nova clareza, lhe permitirá ver um mundo com novas perspectivas e com cores mais nítidas através da descoberta de sua capacidade de maravilhar-se diante de novos conhecimentos. Portanto, dedique-se a apreciar cada uma das palavras, cada uma das frases, cada um dos parágrafos, porque são concebidos e escritos a partir da perspectiva de dar o melhor de mim mesmo, meus conhecimentos e experiência a você, para que você, por sua vez, possa dar o melhor de si mesmo, tanto para você como para os outros, e é por isso que todos os meus cursos são completamente gratuitos, e não por serem gratuitos, pois carecem de qualidade, pesquisa e reflexões profundas. Este canal e todos os cursos gratuitos são mantidos através de assinaturas, portanto, se você gostar e quiser ajudar a mantê-lo, peço que se inscreva. Também, se você quiser receber informações sobre os vídeos que eu carrego regularmente na plataforma, ative a campainha. Se você quiser doar o que quiser, eu lhe agradeço em minha alma, porque isto me ajudará a continuar com mais entusiasmo e mais alegria para continuar gerando mais cursos livres. Nota importante, todos os vídeos do curso podem ser usados como meio de meditação, pois a intenção é que você use e aumente sua enorme capacidade de visualização e descubra as maravilhas que seu cérebro é capaz de gerar. Entendo que o conteúdo que você está prestes a ouvir pode ser complexo às vezes, mas ele é projetado e desenvolvido para ajudá-lo a vislumbrar novas perspectivas e cenários de desenvolvimento em sua vida, ou da vida. Você também pode ouvi-la quantas vezes quiser para que possa compreender e integrar em seu íntimo a profundidade e a essência de uma mensagem que se destina e é dedicada somente para você. Nesta dissertação academicamente rigorosa, você aprenderá como começar sua jornada para o seu próprio milionário, milionário ao dar à luz seu novo milionário, milionário. Para tornar isto possível, você primeiro preparará a sua mente para estar em posição de assumir um aprendizado profundo, duradouro e abrangente, capacitando seu cérebro a atingir seu potencial ao máximo de compreensão. Você se acessará à sua mente subconsciente na medida em que se sentir relaxado e com a mentalidade de querer aprender, pois é somente na medida em que quiser abrir as janelas de seus sentidos à luz do conhecimento, que você gerará as condições necessárias para alcançar o estado de máximo aprendizado, a fim de transformar e transcender naquela pessoa bem-sucedida, abundante, feliz e milionária que você já é de agora em diante. Como protagonista, o protagonista é você. Você deve entender que seu cérebro não faz distinção entre um evento imaginado e um evento real e que a experiência que você vai viver será uma experiência real para você. Você é o construtor, o construtor, o mestre de obras, o mágico, o gênio, o gênio, o criador, o criador. Entenda que, se você imaginar algo em sua mente, seu cérebro assume que você realmente experimentou o que estava imaginando, e é assim que você cria novas interconexões neurais que são armazenadas, tornando sua rede neural cada vez mais complexa, o que, em última análise, é sobre seu próprio eu, seus conceitos e o escopo do universo conhecido e a ser conhecido. Portanto, convido-os a desfrutar de todos os meus cursos.